numa situação dessas. Pois é, por que é uma certa resistência do governo na discussão desse assunto, jogando para que isso seja a responsabilidade da sociedade? Porque a sociedade, na verdade, será que ela foi pacificada ou ela foi silenciada na época? Acho que, de certa forma, há um cuidado governamental no que diz respeito a que não haja uma crise institucional. Ou seja, dependendo de como isso acabar sendo levado por parte das comissões da verdade, poderiam, na verdade, se direcionar a eventuais instituições que foram mais comprometidas ou não com o golpe militar. E penso que as comissões têm tido muito cuidado exatamente nesse ponto, para não se criar uma crise institucional daqui a um pouco entre os poderes ou com outras instituições que, em certo momento histórico, apoiaram mais ou menos a ditadura militar. No que diz respeito à legislação, à lei da anistia, ao meu ver, em um período ainda sob a perspectiva militar, uma legislação criada que, de certa forma, poderia prever benefícios para aquele que, durante um tempo, foi o torturador, por si só já perde muita credibilidade. Não digo nem no campo jurídico, mas no campo lógico mesmo. Ou seja, eu me imaginar um ditador, cometo um genocídio, por exemplo. A partir disso, eu crio uma lei para anistiar aqueles que foram contra minhas ações genocidas e aqueles que, sob minha perspectiva, atuaram para que aquele genocídio ocorresse. E, de uma certa forma, crio uma lei para me proteger e, de certa forma, não possibilitar que isso venha à tona. E aí é o que as Cortes Internacionais têm trazido, que esse tipo de crime não pode prescrever. O meu ver, tem uma clara inconstitucionalidade. E acho que o próprio STF deveria rever isso, fugindo dos termos jurídicos, como eu estava no intervalo, que você colocou bem, ficar discutindo o que é a DPF, até que ponto a DPF pode avançar ou não, é uma discussão de descumprimento de preceito fundamental, tentar fugir um pouco dessa lógica, de uma discussão mais jurídica, mas tentar mostrar, talvez, para a própria população que sofre certas violências institucionais até hoje. E o Flávio Kutzi pontuou bem a questão de certos oficiais, onde, de alguma maneira, a gente percebe que algumas práticas, como a própria tortura, que continuam a existir, porque agentes estatais cometiam aquilo, e não houve um marco histórico no nosso país, que desse um basta a isso, que punisse pessoas que eventualmente cometessem tortura, isso não faz com que o país não tenha uma transição e avance numa perspectiva mais humana. Não é algo simples, com certeza não é algo simples, mas a gente precisa desse contexto histórico, até porque, no contexto mais macro da América Latina, a gente percebe, às vezes, em comparações mal feitas, de que o Brasil não teve um número tão significativo de mortos, porém, outros países não tinham um número tão significativo de torturados. Aqui no Brasil, a gente torturou muito mais do que a imensa maioria dos demais países da América Latina, que tinham uma outra forma de agir, muitas vezes, matando a pessoa, sequer a torturando. E é difícil na complexidade, acho que só quem já foi torturado algum dia para saber o que isso significa, não só para aquela pessoa, mas para toda a família daquela pessoa, o real significado disso mesmo. E o Brasil parece que, em alguns setores mais conservadores, não tem essa vontade de avançar e buscar, pelo menos, descobrir essa névoa que existe. Agora, Cristina, se a gente for ampliar um pouco essa discussão, já que o senhor comentou, para países da América Latina, você acredita que os Estados devem investigar o passado para elucidar esses crimes cometidos por seus agentes durante os regimes militares totalitários e reparar suas vítimas, apesar de suas leis de anistia ou não? Sim, deve, é uma obrigação do Estado, e a luta por essa bandeira é um dever de todo mundo que reconhece o direito de exercer a cidadania. O contraponto que nos foi dado aqui pelo senhor Pugina, bom, pelo breve histórico que o Kutzi trouxe dele, a opinião dele não está em disputa, certamente. Mas, para quem, eventualmente, concorda com algum ponto do que ele diz, e ele diz que houve uma pacificação e um processo consolidado de transição, eu proponho uma reflexão. Houve pacificação? Houve uma transição sólida? A gente vive uma democracia conclusa? Depois de 79, aconteceram tantas coisas ainda. Tantos atentados aconteceram depois de 79. Quantas perseguições comprovadamente ocorreram depois de 79? Companheiro do nosso comitê, Antônio Lozada, teve recentemente acesso a documentos que mostravam que a vida dele continuou sendo, um documento oficial das forças de repressão, que a vida dele continuou sendo investigada mais de década depois disso. Então, até a década de 90, se eu não me engano, existe passo a passo de reuniões que ele frequentou. Essa é a democracia que nasceu essa é a pacificação que aconteceu depois de 79. Eu não acredito. O que houve foi uma anistia relacionada a um conceito de esquecimento. Então, o que a gente está fazendo aqui é disputar memória. Então, Jack Legov traz uma ideia muito bonita disso, interessante, que é muito tranquilo para a gente falar e compreender que o nosso presente depende do nosso passado, é preciso compreender o passado para construir o futuro, etc. Mas a gente tem que compreender também que o passado depende do presente. Na medida que o passado é apreendido no presente, responde a interesses do presente. Então, é isso que a gente está fazendo agora, discutindo a possível revisão da lei de anistia. A gente está disputando a história e está disputando o direito de ter acesso à nossa história e de construir o nosso futuro. Então, é importante sim. E o Ministério Público Federal, eu trouxe um documento aqui até, apesar de a gente querer fugir um pouco do jurídico, é importante que a gente tenha alguns elementos. Ele traz uma análise muito interessante porque a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos é algo que aconteceu depois do julgamento do STF sobre essa DPF 153, que foi a proposta da OAB de revisar a lei de anistia. Então, já tinha a votação do STF, ainda assim houve uma condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já em março de 2011, o Ministério Público Federal se reuniu e tem um documento aqui sobre o caso que é trazido à segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que traz uma conclusão que eu acho interessante que a gente leia e está intrinsecamente ligada à possível revisão do posicionamento do STF. Ele considera que a lei de anistia é incompatível com os pactos internacionais. Então, isso é algo que é trazido pela própria Corte. Deixa eu buscar aqui. O Brasil foi condenado por violações de direitos previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos. As disposições da lei de anistia brasileira que impedem as investigações e a sanção à devida responsabilização por graves violações de direitos humanos carecem de efeitos jurídicos e não podem ser obstáculo para a investigação dos fatos aqui analisados. Então, já existe esse posicionamento. O Ministério Público Federal corrobora o seu dever de buscar a persecução relacionada a esses fatos e cabe a gente, enquanto sociedade civil, mobilizar o maior número de pessoas que compreender a importância disso para as nossas liberdades democráticas, para o nosso direito e a apropriação da própria história. Antes de nós irmos para o intervalo, rapidamente, eu queria lhe perguntar. Há correntes na América Latina que buscam formas de reparar vítimas e que não pareça apenas pura vingança. O senhor que sofreu o sequestro na Argentina é um dos casos. Lá, a Corte Suprema declarou inconstitucionais as duas leis de anistia que impediam a apuração de crimes cometidos pela ditadura de 72 a 77. Não, é exatamente isso. Acontece que lá, que é a minha maior experiência, quando, durante a época da ditadura, que começou em 76, onde temos 30 mil desaparecidos, num país que, na época, tinha 28 milhões de habitantes. 30 mil desaparecidos, 10 mil mortos. Então, isso tem a ver até com a conversa que nós temos. É trágico, mas ajuda a entender a questão brasileira. Num país de 28 milhões de habitantes, e com esses números absolutamente gigantescos, insuportáveis, tu tens uma circunstância meio óbvia. Não tem família que não tenha perdido alguém. Pode ser até do outro lado. Então, o que acontece? O enraizamento disso na alma e na dor, digamos assim, do povo argentino, fazia com que automaticamente, quer dizer, a dureza, o tema do desaparecido, que era uma política de Estado, do Estado terrorista argentino. Inclusive, isso é, não tem o corpo do teu filho, do teu marido, ou da tua esposa, o que transfere as pessoas. Lá, eles refletem muito sobre isso. Se há um desaparecido e a mãe do desaparecido, ele deixa, ele devolve para a mãe, é ela que vai dizer que ele morreu. Porque, como ele nunca esteve, essa coisa simbólica da elaboração do luto, nunca ela viu o corpo do filho. Então, se o Estado não reconhece sua responsabilidade assassina, é ela que abandona ou não a busca eterna pelo seu filho. Então, isso explica muito o fenômeno maravilhoso das mães da Praça de Maio e dessa avós. Então, o que eu queria dizer, para ligar com o nosso tema aqui, o Brasil, é que essa trágica realidade fez com que a sensibilidade do conjunto da sociedade argentina fosse enorme. Enquanto aqui, esse é o tema que explica por que nós estamos discutindo esse assunto depois de 30 anos, 30 anos. Então, eu acho que é uma excelente iniciativa da Comissão da Verdade. Sou totalmente solidário e entusiasta. Acho que ela vai provocar, já provocou, mexeu no assunto. É sobre esse assunto que a gente vai debater depois do intervalo. A Comissão da Verdade, de que forma ela pode trazer todos esses fatos à tona e fazer com que a sociedade debata o assunto. Nós voltamos já já. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje, que discute a revisão da lei da anistia. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso debate de hoje. E você pode interagir com a gente pela página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. Nós falávamos aqui no bloco anterior sobre a Comissão da Verdade, que surgiu em 2002. Doutor Pugina, qual é a força dessa comissão para pressionar o Supremo Tribunal Federal a realmente realizar a revisão da lei da anistia? Penso que a Comissão Nacional da Verdade, ela tem uma força razoavelmente significativa, porém, um pouco com o que se colocava no debate, penso que ela não vem sozinha, se não houver pressão e mobilização social. Realmente, se ficar somente no âmbito da institucionalização, somente por meio das oitivas que as comissões têm tido a possibilidade de realizar, isso vai ser muito pouco. Grande parte da população brasileira desconhece ainda a existência de Comissões da Verdade, desconhecem para que servem essas comissões e, obviamente, desconhecem a história do seu país. Então, de certa forma, se não houver essa aproximação com a comunidade, seja por meio das academias, que talvez seja o espaço mais propício para levar essa discussão, penso que não se avançará tanto o quanto alguns setores querem que avance. Então, acredito que, por meio da mobilização social, é que a gente poderia alcançar. Flávio Kutzi colocou muito bem, na verdade, a diferença daqui em relação à Argentina também, pelo fato das pessoas terem vivenciado mais esse período, terem familiares ou conhecidos próximos que foram atingidos. A gente percebe aqueles que têm essa proximidade com alguma situação. Eu mesmo sempre relembro, tive dois avôs que foram deputados e um teve os direitos políticos, inclusive, cassados. E percebo o que isso significou na vida, inclusive dos filhos, da minha avó, o que isso gerou, onde as pessoas ficavam a passar fome, não conseguiam emprego. Então, a gente percebe que é um tema muito caro e, de certa forma, fico orgulhoso também de participar de uma instituição que lutou muito significativamente durante a ditadura militar para que se houvesse um número não tão excessivo de violações de direitos humanos. A Comissão de Direitos Humanos leva o nome, o que muito me honra, do advogado Sobral Pinto, que, de certa forma, se envolveu também diretamente com ações onde buscava, na verdade, esse embate com a ditadura militar. Mas penso que, se não houver essa mobilização social, também, de instituições, e talvez fosse importante que demais instituições publicamente se posicionassem por isso, sobre essa mobilização social. Então,